Complete no banqueiro! Paralelo Crespo Pelo em madeira Muito bom aqui pra você É o teu ami! Ok! Ele é mais velho que o 2G 2G É... Uhuuu, saúde viu? Obrigado Muita saúde Todos nós Muita salada! Gosto muito! Quer ver o cenário? Posso ver o cenário agora? Ah, que incrível, né? Você viu a porta? Muito, muito, muito! Bem-vinda, bem-vinda! Que legal ali estar com o poder das pessoas! Que cor, hein? Uau! É um suíter mesmo! Nada como paulistas no ritmo mesmo! E aqui é a nossa sala de transmissão de VT E aqui... Uau! E aqui é a nossa sala! Viu? Olha quem eu trouxe para conhecer o cenário! Muito maneiro! Muito maneiro! Muito maneiro, gente! Parabéns! E aí? E aí? Você trabalhando nesse lugar com uma vez na sua vida? Não! Parece que é o mesmo! Não, não é o mesmo! E aí? 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 Não! Fizemos... E aí? Nós... E aí? E aí? Eles fizeram todo certinho do jeito que a BBC de Londres veio com... vamos dizer assim... Eles vêm como se fosse com um mapa, com um catálogo... Tá perfeito! Tá lindo! Quando eu vi, eu falei, ah... dois andares, não vou conseguir! Puts! Três! Olha, menino! Parabéns. Obrigada, obrigada. Aqui no meu cantinho, eu não vou ficar muito a boca, mas eu vou ficar aqui. Tá uma emoção drogando, né? Vejo vocês daqui a pouco. Beijo, beijo. Tchau, beijo. Oi, Sérgio, tudo bem? Tudo bom? Obrigada. Perfume de equitínio, dança em Brasil. É uma coisa passando. Foi super descreta, não foi? Eu nunca fiz um programa em formato. Vai ser a primeira vez que estou fazendo. E a diferença é que não vai ser gravado. Tudo vai ser ao vivo. Então eu acho que vai ser uma adrenalina muito forte, mas volta pra casa acabou. E as roupas também vão ser diferentes. Que a gente tem um ponto a mais, vamos dizer assim. Ele vai vir todo chique, eu também, as pessoas também. Vai ser uma grande noite de gala. Pra quem vê em casa vai ter que ver esse ponto a mais. Tanto é que a plateia a gente vai convidar as pessoas pra virem como se estivessem vindo numa festa. O público em casa vai gostar de ver. E uma coisa que as pessoas queriam muito era me ver, vamos dizer assim, mais montada. Então eu acho que acima de qualquer coisa, a expectativa primeiro é aprender muito. E obviamente se eu puder superar a expectativa da casa, da BBC, do meu diretor, de todo mundo, que estão me chamando da cerveja do bolo, que eu gostaria de ser realmente isso. Gostaria de somar, poder ajudar as pessoas, ajudar essa casa que está acreditando em mim. Dá bons frutos, entendeu? Eles dançam, começam dançando lá em Liderói, depois eles vão, sobe, depois vão pro barco, do barco, vai pra baixo d'água. A gente vai pra baixo d'água. A cara não me contou, eu fiquei só imaginando. Baixo d'água sobe, aí dentro de um carro, o carro para, sobe do morro, do morro, dançam, do morro, depois vão pro barco, barco da Lapa, barco da Lapa, todos eles dançando, pega de cima, depois vem pra baixo, aí eu apareço no meio e aí terminam. Como é que foi gravar isso tudo? Ficou três dias pra eles, começaram às cinco horas da manhã, às cinco e meia, às cinco horas da manhã, foram três dias. Ficou no final, às cinco e meia, a gente tem o sol atrás e o bondinho passando. Uau! Não tem, eu dançando, o bondinho passando e o sol caindo. Sensacional! É que vai dar pra ver. É aí que é o barato do reality, né? Eu já soube que algumas pessoas têm uma personalidade meio forte, ficam reclamando, outras pessoas já são mais carinhosas, amorosas, já até rolaram alguns beijos, pega... Enfim, vocês vão ver, participar disso tudo aí, que reality é bom por causa disso, né? A gente acaba sabendo, alguém vai bater os dentes lá, vai contar, alguém vai falar e eu vou só... Fofoqueira do jeito que eu sou porque eu digo... Que lindo, que maneiro! Mas eu acho que a intenção maior aqui do programa é que todo mundo se divirta, porque segunda-feira é um diazinho chato, né não? A gente acabou de sair do sábado, do domingo, gostoso, aí chega segunda-feira, o início da semana. Dá vontade de dançar, quando você vê todos aqueles bailarinos dançando com aquela força toda, dá vontade de você, sabe? O teu corpo já, teu pé, dá vontade. Chega daquelas notícias pesadas, fulano matou, fulano morreu, fulano roubou, que todo mundo já sabe. Aí entra, bum! Explosão de luz, de energia boa, pra gente poder começar a semana pra chegar na sexta-feira, que é dia de maldade, a gente tá preparado pro sábado e domingo. Ei, sábado e domingo, aí chega na segunda-feira, o povo dá um... Porra! Não, agora não vai ser, o povo não vai dar isso. O povo vai dar uma... Dois pra lá, dois pra cá. Aham. Só que se não fosse, não sei, não sei, divertir. Não, se divertir ainda não dá. Nos próximos, acho que vai começar. Tá bom. Minha filha, gente. Minha filha, gente. Minha filha, gente. Sai daqui. Nossa princesa, sai daqui. Oi, gente. Oi. 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 Bom dia. Ai, senhora. Errou. 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 Agora foi. Cadê? 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 Tira tudo que tem aí, por favor. É bom que os fãs vejam que eu estou te ajudando, porque se eles ficarem falando mal de mim, eu escolho essa coisa. Fale mal de mim, que eu sou papagaio de pirata. Não assina esse, isso aí fala mal de você na rede social. Fala do seu cabelo, não assina. Não assina. Esse é bonzinho. Vou botar dois beijinhos. Puxa! Tudo bem? Eu sempre fico muito bença pra falar com você, mas você tá feliz? Muito, muito. Que bom que você fez esse programa, que é uma segunda oportunidade pra quem queria ser Paquito e Paquito seu e não conseguiu. Agora pode dançar com você no palco também, né? De repente, é um Paquito diferente, porque esse aí vai ter que me dançar tudo no último. Melia, quietin' down, I need to make a sound. KS down, quietin' down, I need to make a sound. worden lá, quietin' down, I need to make a sound. Olá, elétron, elétron, elétron. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL